O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. Mal chegou na Comissão de Constituição e Justiça, a segunda etapa da reforma da Previdência aqui em Mato Grosso já ganhou críticas. Isso mesmo, o deputado Lúdio Cabral não gostou do que viu, principalmente das mudanças feitas pelo Palácio Paiaguase. Nessa entrevista que ele concedeu à nossa reportagem, Lúdio pontua aí as críticas em relação à postura do Executivo em relação aos aposentados de Mato Grosso. O projeto encaminhado pelo governador de Mato Grosso é pior do que a já ruim reforma aprovada no plano federal. Porque ela não prevê sequer regras de transição para cumprimento do tempo de serviço para os atuais servidores públicos. Já não basta toda a maldade que foi o aumento da alíquota de 11% para 14% para os servidores da ativa. Já não basta a cobrança de 14% de todos os aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto do INSS, e que não pagavam previdência. O trabalhador da iniciativa privada não paga. Isso é uma medida também inconstitucional. Há ações da justiça para tentar reverter isso. Mas não prever agora as regras de transição e querer, no meio da pandemia, aprovar essa proposta de emenda constitucional é muita maldade. Nós não podemos deixar de esquecer que os servidores já estão sem RGA há três anos, recomposição de perdas inflacionárias. Isso é perda real de remuneração ao longo do tempo. O Congresso acaba de aprovar uma medida que congela todas as progressões, todas as remunerações do conjunto dos servidores públicos até o final do ano de 2021. Portanto, é uma maldade atrás da outra para sacrificar o servidor público, que é quem faz os serviços públicos se realizarem, especialmente num momento tão difícil como o momento em que nós estamos vivendo de pandemia. Durante a entrevista, eu também questionei Lúdio Cabral em relação à situação dos interinos da educação. Até porque o Ministério Público recomendou ao governo do Estado e à Prefeitura de Cuiabá que resolvesse essa questão e vem se arrastando há mais de 60 dias. O discurso que o governador tinha, o escudo que ele tinha, a cortina de fumaça que ele tinha, que era de que estaria cometendo um ato de improbidade administrativa, ao assinar os contratos dos trabalhadores interinos, caiu por terra a partir dessa notificação recomendatória do Ministério Público Estadual. Não há, governador, a razão para que os contratos não sejam assinados. Todos esses trabalhadores interinos, professores e demais trabalhadores da educação se submeteram ao processo seletivo de contagem de pontos, estavam na fase de atribuição de atividades e na segunda-feira, dia 23, iriam começar as aulas. Portanto, o contrato já estava em vigência, mesmo não tendo sido assinado. O governador, arrogante, insensível, com a cabeça de patrão, quis castigar esses trabalhadores da educação em função da greve que aconteceu no ano passado. Então, assim, não há mais razão para negar a assinatura dos contratos. A Assembleia precisa se posicionar, não pode continuar submissa da forma como tem estado nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, e fazer valer o direito dessa parcela dos servidores públicos. Porque os trabalhadores interinos, eles não são os servidores que estão chegando agora, eles são trabalhadores que já atuam há anos na educação estadual, são parte da força de trabalho permanente da educação estadual e deveriam estar sendo protegidos e apropriados para poder, nesse período, desenvolver formação continuada, o contato de monitoria com os alunos por meio de ensino à distância, se preparando para quando as aulas forem retomadas, assim que atravessarmos essa tempestade. Obrigado. 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 Obrigado.